Se você caiu nesse vídeo de paraquedas e não está entendendo nada, irei explicar brevemente o que está acontecendo. Renato pegou um tênis raro de Léo da Horde, usou o tênis na frente dele, esnobando-o. Léo da Horde, para se vingar, entrou no quarto de Renato Garcia e pegou um tênis no valor de 10 mil reais. E o que ele fez? Deu uma retada, passou por cima com um carro, furou e enterrou o tênis de Renato Garcia. Mas e agora? O que irá acontecer? Mano do céu, não estou acreditando nisso. Vou dar um zoom lá. É o Coronado que chegou ali? É o Coronado? Não, é o Carlão. Eu ia dizer que fosse o Coronado, mano do céu. Você quer ir lá? Não, que é lá. Mano, o que ele vai achar? O Elton que aguentou, acho que ele viu o C ontem. Não, ele estava lá ontem, mas aí ele estava com o meu tênis novinho. Na mão, novinho, rapaziada. Ele vai achar. Ele vai achar. Mas ele achou, olha lá. Ele puxou o tênis lá já. Mano. Ele puxou no tênis, olha lá. Achou, rapaziada. Mano do céu. O que você quer fazer, senhor? Não, não. Mano, ele pegou um tênis meu, novinho, James. Um branco que eu nunca tinha usado. E ameaçou tacar o bagulho no chão assim, estava com a marreta. Eu vi com a marreta ali. Nossa, rapaziada. É o C foi pior, né? Olha o meu tênis. Nossa, o tênis é filho aí. Mano, olha. Novinho, né, James? Novinho. Ele destruiu o tênis inteiro, mano. Você tem que ver o que eu fiz com o tênis dele, mano. Nunca tinha usado. Eu enterrei o tênis dele, cortei. Ele é de mola, sabe? Embaixo, eu furei a mola. Passou a faca. Qual a pra uma tequinha aí, doutor? Renato. Você nunca mais mexe nas minhas coisas, no meu quarto, no meu tênis. Você tá me ouvindo? Gostei de fazer isso aqui com as coisas. É isso que ele faz? Destrói? Ele destrói com alegria? Rapaziada, vocês viram? Eu destruí o tênis dele. E, mano, agora ele é filho. Ele vai vir com sangue no zóio. Ele vai me ameaçando de todas as maneiras. Ele deve estar... Juro, juro. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá ver. Passa perto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí a chuva, rapaziada Será que ele achou os dois? A solução é não Tá um outro, outro, outro A outra que chegou O rapaz é de te misturar, tá? O que? A, ah não! É o que? Vai quebrar o pará Vai quebrar o pará da fora Tá louco? Você vai se arrepender, entendeu? O que? Igual eu me arrependi aqui Você se arrependeu? Então tá sempre, entenda, só isso Tá sempre na hora Você deixou inutilizado Nunca mais, olha só Você viu que eu furei ele? Isso, é exatamente Porque a terra eu lavo, beleza Vai machucar alguma coisa, vai Sistema de mola já era E você viu que tava com um pouquinho de terra dentro? Não, um monte de terra Furou a suspensão Vingança, vingança é tão boa Quando você pega uma coisa Que destrói em sua e você se vinga Não é mais aquele bandinho Porque aquele cara ali, olha Olha, é o cara mais chorão Pra ver da minha vida Vai se vingar, cara? Tô vendo tudo que ele tá falando Vem comigo Mano, ele vai chegar cheio de marra E querendo me ameaçar Querendo fazer outro bagulho, tá ligado? Mas eu não vou deixar quieto Eu vou fazer sempre pior, mano Sempre Renato, você pode vir, fi Agora... Eu não vou ter mais medo, fi Eu sempre tive medo Mas agora não vou ter mais Você estragou minhas coisas Eu vou estragar as suas E fim de papo, fi Esquece Esquece Esqueça É, rapaziadinha Já estou indo embora triste E eu vou... Você só tá pensando aqui Eu tava pensando Eu tava pensando Ô Renato, você tá com um pensamento de maldade Ou pensamento de paz? Porque tipo assim Você quiser finalizar agora com um juramento de paz Eu tô com você? Não é bom mexer nas coisas dos outros Pegar o que é seu? Ir lá no seu quarto Nas suas coisas E... Pegar o que você mais gosta Ei fi Não tá na nada não? Vai então Você não me intimida não Porque eu assistia o seu vídeo E você tava com uma carinha de dó Fazendo mimimizinho Tá? Tá bravo bicho hein Que foi? Tá bravo bicho hein Moço Moço Esqueça Tão com o Marcio lá Falou nada mano Mano Isso tudo... Isso tudo é... Mano Vocês não sabem que eu fiz com o tênis mais errado do Renato Acabei com o bicho Cortei... Sabe a mola do tênis? Furei Cortei o cardácio Enterrei O cardácio? É Entendeu Mano, o bicho tá bravo hein É Sabe o... A viagem O Renato mexeu... Só pegou um tênis Mano, ele estragou Sabe onde que eu guardava essas pulseiras aqui? Estragou todas as caixinhas Guardou tudo Estragou Tudinho Não mano Renato Olha, fala uma coisa pra você Agora eu consegui... Achar o que ele tava indo, tá ligado? Tipo espionando ele O bicho tá bravo hein Falou nada Falou uma coisa pra você Fala uma coisa pra você Ô primo, você tá comigo né? Tá Você tá comigo né? A gente não é a família né? Família né Não é a família? Não Não é só nós então Não, tá bom Isso aqui é sempre ruim falar alguma coisa Tô aí Tô jogando o mar Mano Olha o Renato Cadê? Olha o tênis do Renato Pra lá Mano Olha o estado que ficou o tênis rapaziada Era novinho Novinho, novinho Nunca foi usado Nunca foi pisado Já era fi Não mexa mais comigo Que eu não mexerei mais com você Renato Mano então é isso rapaziada Vou deixando esse vídeozão dessa espionagem por aqui Se você gostou mano Deixa o like Eu acho que a reação dele não podia ser melhor E é isso mano Valeu Falou aí Tchau 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 Tchau